isso aqui é fazendo esse vídeo aqui pra informar pra vocês que compram esses galões de 20 litros de água mineral pra vocês repararem no ph da água que fica no rótulo que o foco não está muito bom mas essa água aqui o ph dela é de 4,65 certo? só que é o seguinte de acordo com a portaria número 2914 do 12 de dezembro de 2011 do ministério da saúde é recomendável pra água ser considerada potável um ph de 6 a 9,5 não sei se agora dá pra você ver que essa aqui é 4,65 e o recomendável é de 6 a 9,5 porque 6 ela é neutra e acima de 7 se eu não me engano ela tem um ph alcalino e abaixo de 6 ela é um ph ácido que pode até fazer mal em longo prazo então é isso eu não sabia disso aí eu tô sabendo agora e acho que muita gente não sabe pra você reparar quando você for comprar alguma água mineral nessa informação aqui ó do ph da água que o ideal é entre 6 e 9,5 beleza valeu